Música Nessa semana nós lemos a paraxá Balak. Quem era o Balak? Balak é o rei do povo de Moab. Ele vê o povo judeu chegando que nem um trator, passando por cima de todos os inimigos. Ele está com muito medo, ele está preocupado e ele quer tentar vencer o povo judeu. Como que o Balak tenta vencer o povo judeu? Existia um grande profeta na época chamado Bilam. Ele tem uma força espiritual incrível. Ele pode amaldiçoar uma pessoa ou até mesmo um povo inteiro e isso pode levar à destruição desse povo. Então o Balak, ele chama o Bilam, ele está disposto a pagar muito dinheiro para o Bilam amaldiçoar o povo judeu e quem sabe dessa maneira ele vai conseguir vencer a guerra. Mas, infelizmente, para os planos dele, felizmente para os nossos planos, três vezes que o Bilam tentou amaldiçoar o povo judeu, da boca dele saíam brahot, saíram bênçãos para o povo judeu, até que o Balak falou, chega Bilam, eu te contrato para você amaldiçoar os meus inimigos e você abençoa eles. O que você está fazendo? Você está jogando contra? Falou, eu te dei muito dinheiro e você está destruindo todos os meus esforços. Então ele fica muito bravo, ele fica fora de si. Aqui tem uma grande pergunta, porque parece, pela reação do Balak, que ele estava esperando sucesso garantido ao seu dinheiro de volta. Certeza que vai dar certo. Ele tem uma reação tão explosiva, que significa que ele tinha depositado todas as forças na maldição do Bilam. Mas se a gente voltar no comecinho da paraxá, o Bilam já tinha avisado para o Balak, olha, Balak, eu não sei se eu consigo, eu só consigo fazer o que Deus me permitir. Então, quer dizer, ele já avisou, não é sucesso garantido, ele já avisou que talvez ele não consegue. Então, por que o Balak ficou tão bravo se o Bilam já avisou que talvez eu não consigo? Fala o Rav Soloveitch, Zeher Tzadik Livraha, mais conhecido como Bey Saleiv, que tem na vida dois tipos de não consigo. Se a gente virar para uma pessoa, uma pessoa está procurando emprego, e eu chamo ela para uma entrevista de emprego, olha, eu estou disposto a te pagar. Falou, pois não, o que você precisa? Que você ande na rua dando tapa na cara das pessoas. Não, peraí, eu não consigo fazer isso, dar tapa na cara, olha. Se for uma pessoa importante, o tapa vale o dobro de dinheiro. Não, desculpa, eu não consigo fazer isso. Eu chamo a mesma pessoa para uma entrevista de emprego, a pessoa está desesperada por emprego, olha, eu quero te contratar para escalar um prédio de 40 andares. A pessoa também vai responder, olha, desculpa, eu não consigo. Não, você não precisa de emprego, não, eu preciso, mas eu não consigo fazer isso. Parecem que as duas respostas são iguais, eu não consigo e eu não consigo, mas elas são completamente diferentes. O primeiro eu não consigo é um eu não consigo moral. Quer dizer, não é uma impossibilidade de dar um tapa na cara das pessoas. Moralmente falando é feio. Como que eu vou sair dando tapa na cara de pessoas, ainda mais se é uma pessoa importante? Eu não consigo fazer isso. O segundo eu não consigo é um eu não consigo fisicamente falando, é uma impossibilidade de realmente não dar para escalar um prédio de 40 andares. Eu não consigo fazer isso. Na prática, qual a diferença? Se eu chamar essa pessoa e falar para ela subir 40 andares e oferecer para ela mil reais, ela vai falar, eu não consigo. Dez mil reais, eu não consigo. Cem mil reais vai continuar, eu não consigo, porque é impossível. Fisicamente é impossível. Mas o primeiro eu não consigo é negociável. Quando os valores monetários começam a gritar mais alto que os valores morais a pessoa consegue. Olha, você consegue dar um tapa por cem reais? Não, eu não consigo. E por mil reais? Não, por mil reais também não. Por cem mil reais? Não, cem mil reais eu dou tapa em quem você quiser. Então, essa é a diferença do eu não consigo. Tem o eu não consigo, que realmente é impossível, e o eu não consigo, que é moralmente eu não consigo. Mas o eu não consigo moral, aumentando os valores, a gente chega lá. Esse foi o grande erro do Balak. Quando ele contratou o Bilam, e o Bilam falou, eu não consigo. O que o Balak entendeu? O Bilam deve ter achado uma proposta meio feia, amaldiçoar crianças, velhinhos, destruir um povo inteiro. Mas eu estou confiante, eu vou aumentando o valor. Olha, eu te dou uma casa cheia de ouro e prata. Ele vai conseguir com certeza. Por mais que o Bilam era uma pessoa muito malvada, mas o Balak achou que talvez aqui ele encontrou uma dificuldade moral de amaldiçoar e destruir um povo inteiro, ele tem certeza. O problema é só o acerto monetário. A gente vai chegar e eu vou conseguir convencer. Ele não sabia que quando o Bilam está falando, eu não consigo, é impossível. Se Deus não permitir, não tem como realmente a gente ir contra o povo dele. Olha que incrível, a gente também comete esse mesmo erro do Balak. A gente comete na nossa vida. Todo mundo gostaria de ser uma pessoa melhor. Está mais conectado com a espiritualidade. A gente gostaria de não falar lachonará, não falar mal dos outros. A gente gostaria de ter uma conduta muito mais moral na vida, mas sempre a gente tem na ponta da língua, eu não consigo. Será que a gente não consegue mesmo? É impossível? Ou a gente não teve a motivação verdadeira para conseguir? Eu vou dar um exemplo. Aconteceu em 2010, no torneio de Wimbledon, um dos maiores torneios de tênis do mundo, dois tenistas estavam jogando. Se a gente entrevistar qualquer tenista do mundo, quanto tempo dá para jogar uma partida de tênis? Vamos falar, duas horas já começa a doer o braço, três horas já começa a dar cãibra, quatro horas ninguém aguenta. Dois tenistas em 2010 jogaram por 11 horas. 11 horas eles conseguiram, por quê? O Wimbledon já pensou ser campeão e aparecer em todos os jornais do mundo, pela honra, pelo prêmio, prêmio milionário, as pessoas conseguiram jogar 11 horas. Então todos aqueles que disseram eu não consigo, não era eu não consigo que é impossível. Eles não tiveram a motivação correta, mas quando você tem a motivação correta, você sim consegue. Olha que incrível, uma história de um dos maiores mágicos da história. O Harry Houdini, ele era especialista em escapar de qualquer tipo de prisão, ele não deixava as pessoas verem como ele fazia, trancavam ele em qualquer tipo de sela, qualquer tipo de prisão, e ele sempre escapava. Ele pedia para sempre estar coberto com algum pano, ninguém sabia como ele fazia para escapar. Qual era o grande truque do Harry Houdini? Ele tinha no cinto dele, na fivela do cinto, ele tinha uma ferramenta que ele conseguia, ele era expert em abrir qualquer fechadura. Certa vez, chamaram o Harry Houdini para um desafio, uma porta que é impossível abrir, nenhum ser humano consegue abrir essa porta, ele aceitou o desafio, ele falou, eu preciso só que me cubram aqui, eu preciso de 20 minutos para escapar dessa cela. E ele começou, cobriram ele, assim que cobriram, ele tirou o cinto dele, pegou aquela ferramenta, e começou a abrir a porta, e passam 15 minutos e 20 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e meia, o Harry Houdini, ele desiste. E quando ele encosta na porta, a porta abre. A porta já estava aberta o tempo inteiro, o mestre da enganação, ele foi enganado. O Harry Houdini aprendeu a lição mais importante da vida dele. A única porta que eu não consigo abrir, é a porta que está trancada na minha cabeça. Se a gente fala, eu não consigo, a gente está fechando na nossa cabeça, toda a nossa possibilidade de crescimento, todos os dias de manhã, a gente tem que acordar, e a gente tem que falar, eu consigo, eu vou tentar, eu vou dar o melhor de mim, e Deus vai me ajudar, a chegar no meu potencial, a gente fazer o que a gente veio fazer, nunca a gente deve fechar na nossa cabeça, a nossa possibilidade, o nosso potencial, e dessa maneira, com esforço, com a nossa vontade, a gente vai chegar em lugares que a gente nem sonhava que a gente podia alcançar. Shabbat shalom.